Nayara Moura me chamando agora, atenção, bandidos que furtavam caminhonetes de luxo para desmanchar e vender as peças são alvos de uma operação policial. Nayara, muito boa tarde pra você. Esses veículos eram furtados ou roubados aqui mesmo em Goiás? Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham, não só aqui em Goiás, quanto também no Distrito Federal. Na verdade, no Distrito Federal foram pelo menos 20 furtos e aqui 4. As investigações começaram em Rio Verde, por isso que eu vou conversar agora, primeiro, com o delegado de Rio Verde, pra ele dar detalhes de como que a polícia conseguiu chegar aos mandantes, aos cabeças dessa quadrilha. Eu converso com o delegado Luiz Gonzaga. Delegado, primeiro, boa tarde ao senhor. Como que começou essas investigações? Boa tarde. A polícia de Rio Verde, ela identificou a prática de dois furtos de caminhonete Hilux. Nós conseguimos monitorar esses indivíduos. Nós chegamos a um dos agentes executores e ao chefe da organização criminosa. O interessante é que o chefe da organização criminosa é o dono de lojas de peças aqui em Goiânia. Ou seja, ele furtava, ele encomendava, na verdade, o furto dessas caminhonetes e pra abastecer o próprio comércio dele. Também, com o avanço investigativo, a gente verificou, a Polícia Civil de Rio Verde verificou que tinha outros furtos com o mesmo modo desoperante aqui no estado de Goiás e outros também lá no Distrito Federal. Com isso, nós compartilhamos informações com a delegacia estadual de furto e roubo de veículos. Assim, com a continuidade investigativa, deflagrou a operação de hoje. Agora, delegado, como que eles agiam? Porque eram todos furtados, eram veículos furtados. Teve algum registro de roubo que tem violência junto? Como que eles agiam? No caso investigado, agora até o presente momento, nós temos o envolvimento dessa organização criminosa com furto de veículos. Ou seja, encomendavam o furto, a subtração dos veículos para abastecer o comércio ilegal de peças aqui em Goiânia. Até o momento, nós não temos notícias do envolvimento deles com roubo. Ou seja, com o uso de violência ou grave ameaça. Tá certo. Obrigada, delegado. Agora, o Loares, eles, como disse o delegado, foi uma ação em conjunto também com a delegacia aqui de Goiânia, com a delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos. Por isso que eu vou conversar com o delegado Alexandre Neto, que vai... Porque essa investigação vai continuar, delegado. Até porque tem mais gente envolvida nessa quadrilha, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente conseguiu identificar que esses indivíduos, eles estavam furtando caminhonetes de alto padrão. E o objetivo deles era, notadamente, abastecer a região da Vila Canaã. Então, nós estamos monitorando e investigando ali os receptadores. E, na data de hoje, inclusive, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um dos suspeitos, no galpão dele foram encontradas peças de Land Rover com restrição de furto e roubo no estado de São Paulo. Então, ele também foi autuado em flagrante. Então, nós estamos diante de uma gama de pessoas aí que está fomentando esse comércio ilegal de peças. É bom a gente frisar que não é só a quadrilha em si, quem pratica o furto, quem encomenda o carro, mas também o receptador, quem compra essa peça. Exatamente. É uma cadeia criminosa. Então, existem aqueles que subtraem o veículo, existem os receptadores, existem os terceiros que adquirem. Então, a gente sempre bate na mesma tecla de que o terceiro que adquire o veículo, ainda que numa pretensa boa-fé, se ele adquire com preço muito abaixo do valor de mercado, sem nota fiscal, ele também está fomentando esse comércio ilegal. Agora, delegado, as vítimas podem vir até aqui, pessoas que tiveram seus veículos roubados, como que eles agiam? Demoravam muito para desmanchar esse veículo? Em média, demora quanto tempo? Ainda é possível recuperar algum carro desse que foi furtado? Nós imaginamos que os veículos já subtraídos dificilmente serão recuperados. O desmanche costuma ser muito rápido e eles fazem isso durante a madrugada, em galpões fechados. A delegacia de furtos e roubos está tentando essa tarefa hercúlea de monitorar esses galpões e combater esse tipo de crime. Está certo. Obrigada, delegado Alexandre. Então, é isso, Luares. A polícia continua a investigação, até mesmo para chegar até os receptadores, pessoas que compram esse tipo de produto roubado. E também há outros integrantes dessa quadrilha especializada em furto de caminhonete para desmanche. Eles atuavam tanto aqui no Estado quanto no Distrito Federal. É, aquela história, Nayara, rapidinho. Eu queria ver se você conseguia com o delegado, não sei se é o fisco, talvez eu poderia dizer. De que forma que eu, por exemplo, meu carro, eu preciso de uma peça. Como é que eu faço para comprar, por exemplo, lá na região da Canaã, a famosa roubalto, e não comprar uma peça roubada? Eu preciso de uma peça. A gente não pode generalizar, tem gente séria trabalhando lá. Mas como é que eu faço para não comprar uma peça retirada de um veículo roubado, por exemplo? Como é que eu vou definir na loja o que é lícito e o que não é lícito ali na hora de comprar uma peça? Certo. O Oloares está fazendo uma pergunta, delegado. Tem muita gente que compra ali na Vila Canaã, tem muita gente que também vende de forma correta, vende produtos lícitos. Ele quer saber como que as pessoas fazem para identificar o que é lícito, o que é ilícito, como que elas, às vezes, acabam sendo vítimas também de pessoas ali agindo de má fé. Como que a pessoa identifica que aquele produto não é fruto de um roubo? Bom, os principais pontos de alerta, digamos assim, são a nota fiscal, ou seja, a origem do produto, o consumidor deve exigir que o vendedor comprove a origem, a procedência do que ele está vendendo, e o valor, porque qualquer aquisição de peças veiculares por valor muito abaixo do valor do mercado já é um grande sinal amarelo, se não vermelho, de que se trata de produto de crime. Tá certo. Obrigada mais uma vez, delegado. Pois é, então tem que ficar atento a esses, né, a nota fiscal, ao valor, até para a pessoa não financiar esse tipo de crime, né, Olores? É, e é uma cadeia que gira muito dinheiro, e para que essas peças cheguem lá, muitas vezes, pessoas são assassinadas durante os roubos. Obrigado, Nayara. Parabéns aí à polícia. Obrigado.